Vamos para as escalações. Confirmando os times pra você, torcedor da LNF TV. Caio, Gleidson, Leandrinho e Tom. São os dois alas. O Thiago Cabeça lá na frente. É o time do Sidão, é o Santo André em tele, confirmado pro jogo. Do outro lado da quadra estará Joaçaba. Do Paulinho, Sananduva. Jackson, Nugol. Peru, número 5, Bazinho e Ian. Juninho Paulista é o número 13 lá na frente. Esse, o time de Joaçaba pro jogo de hoje. Pro time do mês, de maio. Teve votação do Sandrinho, teve votação do Paulinho. Começa o jogo, tá valendo. Voltou, Ernesto deu no gol, boteu no pivô. Chico tenta girar, protegido por 3, ele perde a bola. Avança o Santo André em tele, bola na frente ao Xaropinho pra fazer por dentro. Olha o gol! Caçapa! Gol! Gol do Santo André em tele! Que abre a lata de Joaçaba, faltando 12 minutos e 50 do primeiro tempo. Acho que até alguém se machucou ali. Que jogada do Xaropinho pro Rizzi no meio, olha só. O Rizzi que fez o gol, acho que ele bateu a cabeça lá atrás. Acho que não chegou, né? Tinha uma espuma ali de proteção. A placa acaba sendo uma proteção. E ele bate pro gol na queda, saiu pro abraço. 1 a 0, Santo André em tele no comecinho. Fechado. Olha a saída de jogo na cara do gol. Olha o Thiago pra fazer. Caçapa! Gol do Santo André em tele! Thiago, cabeça amplia a vantagem em São Bernardo do Campo. Recebeu na meia quadra de frente pro goleiro Chapô. No canto esquerdo do Jackson, amplia o placar, faz 2 a 0. O Thiago, na hora H, um corte mais que providencial do Juninho Paulista ali. E presente! Tom! Pro gol, o Jackson faz um milagre! Defesão! Defesaça do goleiro do Joaçaba! É Nesto! Olha o Igor de longe! Palma! Caio de novo! Que linda ponte do goleiro do Santo André! Veja! Rapaz! Que defesa! Entrou bem o Igor Velho no jogo, hein? Ian vem prendendo na meia quadra. Espera alguém chegar. Peru é quem aparece. Ele volta a bola no capitão. Passe errado. Olha o tom, olha o tom, olha o tom! Gol! Do Santo André Inteli! Tom número 21 no contra-ataque pra ampliar a vantagem. Implacável! Implacável! Antecipou-se ao bazinho, tirou e bateu cruzado. Canto direito do Jackson, inapelável. Oito minutos pro fim do jogo. O Santo André Inteli dá um largo passo pra vitória. Não tem o que fazer, vai pro tudo ou nada o Joaçaba. Sem goleiro! Gol! Gol do Cabeça! Tiago Cabeça faz mais um pro Santo André Inteli. Roubada no meio da quadra. Goleiro Linha saiu, ficou com o gol aberto. Na experiência, joga no meio do gol. Desarme do Gleidson. Gol de categoria do Tiago Cabeça, que chega a quatro gols no campeonato. Matheus, Juninho lá embaixo. Olha o Matheus de novo, solta a perna. Bola bate no xaropinho, que trava. Goleiro fora do gol. Bola rolada pro gol. Atenção! Caçapa! Gol do Santo André Inteli! E uma atacada de sinuca do Israel pra Caçapa do Joaçaba. Faltando um minuto e dez pra terminar. Sem goleiro, sem ninguém, pra sacramentar uma gigante vitória. Oito segundos. Tá terminando? Já passou tão rápido assim? Foi bom demais o jogo. Muito bom o jogo. Goleirão fora do gol. Vamos pros últimos instantes. Zerado o cronômetro em São Bernardo do Campo. Uma vitória gigante com V maiúsculo do Santo André Inteli em cima do Joaçaba. Cinco a zero pra ninguém botar defeito.